Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e pra você poder acompanhar esse episódio completo tá aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixa o seu like e um bom vídeo. Você já ouviu a história em relação à entidade que diziam que tinha lá dentro? Não. Essa história é muito foda. Dizem que dentro da boate Kiss, quando houve o incêndio, era até aquela... qual o nome? Era a gurizada fanamina. Ah, banana. E aí estouraram os fogos e começou a pegar fogo. No que começou a pegar fogo, dizem, né, algumas pessoas que sobreviveram, tinha uma mulher de vermelho que ficava falando pra eles assim, ó. A saída é por ali, ó. A saída é por ali. Ao contrário. A saída é por ali, apontando pro banheiro. Por isso que a maior parte dos corpos foi encontrada no banheiro. E aí, ninguém nunca soube quem era essa mulher. E ela parava falando, a saída é por ali. E o pessoal ia direto pro banheiro. E o banheiro tinha várias imagens, assim, meio... Eu tinha imagens de Hitler, imagens não sei o que, tal. É pra fazer uma coisa mais jovem, tal. Porque você ia urinar no Hitler, coisa do tipo, né. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Porque, porra... Isso é por aí. E aí, trecâmera de gás, porra. É, porque assim... E a entidade, uma pessoa... Tá ali apontando pra ir falando... Porque assim, num desespero, ninguém vai ficar ali, ó. Ah, é por aqui. A não ser que seja o bombeiro, sabe. Mas não, era uma mulher, parece que de vestido vermelho, apontando a saída é por ali. Todo mundo... E isso, quem sobreviveu, que relatou isso, né. É, você vai encontrar a maior parte dos corpos no banheiro. No banheiro, assim... E morrer acaba por sufocamento. Sim, 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 sim. Alguns fechados, né. É, isso pode ter acontecido mesmo, tá. Não tenho como dizer pra você. Por ter passado ali uma parte pequena, né. Não, é uma história. Mas é possível, é possível. Ainda mais pelo desespero, energia, o lugar, né. Por exemplo, boates, lugares assim, né. Todos lugares totalmente fechados. Nunca viu um raio de sol, né. Então, assim, são lugares que não são muito bons. Então, assim... Por isso que quando você vai começando a estudar, né. Não tô falando que não vão mais em boate, discoteca, né. Se divertir, não tô falando isso. Mas de forma geral, aí pra quem tem uma certa sensibilidade, por mais que você até trabalhe energia e tal, é um lugar que geralmente não é muito bom. Pra quem tem uma sensibilidade mais energética. Tem uma abertura, um duplo, um pouquinho mais solto. Que sente algumas coisas, como você falou. Ir num lugar você sente, eu sinto, tá. Às vezes eu tô num lugar... Até o lugar aparentemente é bonito, mas não... Mas a energia é péssima. Aí eu quero... Hoje eu olho mais o que eu sinto. O que a minha intuição diz. Então, muitas vezes a pessoa renega isso. Mas ela tem também. E outra, todo mundo é espírito. Todo mundo sente. Então, é um trabalho de você se reconectar, se reconfigurar pra você ter essas habilidades de volta à flor da pele.